Maitê Proença, atriz de 63 anos, despista os rumores de um suposto namoro com a cantora Adriana Calcanhoto, de 56. Em entrevista ao canal Rap77, a artista foi questionada sobre sua vida amorosa e preferiu não entrar em muitos detalhes. No entanto, ela não negou e nem confirmou o romance. As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei. Às vezes é bom abrir uma frente nova. Não sei se as pessoas incentivam, porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de... Como é a relação? Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas. Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tenho porque não. Por enquanto, acho que não está na hora, respondeu. Misteriosa, ela disse que recentemente publicou um poema em suas redes sociais e disse que a resposta sobre o seu romance com Adriana Calcanhoto poderia estar no texto. Desabafo de Maitê Proença Eu fiz um poema. Está escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir lá ver. Vão lá olhar o poema e, quem sabe, responda alguma pergunta. Sei lá, né? Comentou aos risos. Desabafo de Maitê Proença Em meados de setembro, quando começaram a surgir notícias de que ela estaria vivendo um romance com Calcanhoto, Maitê compartilhou um desabafo em seu Instagram que dizia Tenho um mecanismo meio recorrente, quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rir rumo às paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas também é possível que tudo vá parar no lixo, escreveu ela. Em outro momento, a artista já havia comentado de forma indireta sobre os rumores de romance dela com a cantora. Tem uma gente me perguntando umas coisas que, no fundo, eu não sei responder. Mas, eu escrevi um negócio que tem a ver com as circunstâncias e que, talvez, possa ajudar essa gente, responder algumas questões. As pessoas são tão curiosas, né? Elas gostam de colocar as coisas em caixinhas, resolver, deixar tudo pronto, saber, disse ela. Rumores de namoro Segundo uma matéria publicada pela revista Veja, em setembro, Maitê Proença e Adriana Calcanhoto estavam sendo vistas juntas com frequência em jantares, reuniões e pequenos encontros nas casas de amigos. A publicação afirmou ainda, que elas já não faziam mais questão de esconder o relacionamento para os amigos próximos. Elas formam um casal e parecem bem felizes, disse uma fonte ouvida pela reportagem. Entretanto, ambas as famosas, por meio de suas assessorias de imprensa, afirmaram que não iriam comentar nada sobre a vida pessoal. Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos, declarou Maite a Proença. E aí 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 E aí